Agradecer a Deus por esse momento é uma reunião solente, é algo que é uma reunião solente. É algo que, de certa forma, também desperta uma certa emoção forte, porque é algo sagrado diante de Deus. Porque estes dois jovens estão prestes a dar. Em Tua presença nos reunimos, Pai querido, deste tempo sagrado, para celebrar, Senhor, junto com estes dois jovens, os iguais e os matrimoniais. Que a Tua bênção esteja sobre esta reunião, que a Tua paz, que a Tua misericórdia, venha a ser sobre nós nesta hora. Divino Espírito Santo, esteja de nós, selando, abençoando este casal de noivos. E que também, de igual forma, abençoe a cada um dos que é que estão. Que cada um, membro e amigo destas famílias, possa ser abençoado e tocado pelo Tua Espírito Santo. Eu peço a Tua bênção, a Tua direção, é no nome de Jesus que eu olho e creio, a Tua bênção sobre nós. Uma parte de Deus aqui para os presentes, também, dirigi-la aos nomes que a precisão nesta noite. O casamento, ele é algo extremamente cercado, manejado por Deus. E nós podemos perceber ali no texto que Adão não reclamou, mas Adão, a irmã Larissa Alves de Almeida, por sua legítima esposa, ajudá-la a se satípla em toda a instância da sua vida, protegê-la, física, moral e espiritualmente? Sim. De igual forma, eu quero perguntar a senhorita Clarice. A irmã Larissa Alves de Almeida, compromete diante de Deus, da igreja, por exemplo, dos parentes e amigos, domado, o irmão Giovanni Longins, como seu legítimo esposo, ajudá-lo, assistí-lo, em todas as instâncias de sua vida, protegê-lo fisicamente, moralmente, espiritualmente? Então, consoando o vosso compromisso diante de Deus, e da sua igreja, aqui presente, destas testemunhas, eu, ministro do Evangelho, de nosso Senhor Jesus Cristo, não pode beijar ele, vos declaro marido e mulher. Agora eu peço para que a Talane... ... Obrigado.